Uma área que pertence à União está sendo invadida. Os moradores do bairro Olhos d'Água, em Belô, estão preocupados com os impactos. Detalhe, é que lá está sobre o manancial d'água de Belô. O primeiro lugar que você viu denúncia foi aqui, com Dudu e Amadeu. Agora já tem todo mundo fazendo matéria do caso e nós também. Órgãos estaduais e federais fizeram uma vistoria técnica na ocupação. Nós verificamos que a ocupação tem se estendido, ela está com algumas construções novas, a gente observou apenas, talvez, meia dúzia de casas erguidas com habitação de pessoas. Outras ainda em construção bem preliminar, mas já está sendo uma área mais extensa do que era observada no passado. A preocupação do Instituto Estadual de Floresta é com a estação ecológica do Cercadinho, área de preservação ambiental ameaçada pela invasão. Esta estação especificamente, ela tem mananciais de água que hoje são utilizadas no abastecimento da população de Belo Horizonte. Então, qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de destruição de nascentes, nós estamos colocando em risco este abastecimento da população. O terreno pertence à União, que em dezembro de 2018, obteve na Justiça a ordem de reintegração de posse. Se tiver acesso ao teor da decisão, ela manda reintegrar a posse da União, mas isso ainda não foi objeto de cumprimento e a Polícia Militar deixou claro que não houve ainda o contato do oficial de justiça para que eles possam prestar o apoio para o cumprimento da ordem judicial. E assim que a Polícia Militar receber uma requisição formal da Justiça, no sentido de garantir o poder de polícia desse oficial de justiça, que, reitero, é o responsável por cumprir o mandato de reintegração, a Polícia Militar vai estar em condições de fazer. No entanto, um morador da ocupação denunciou que houve um ataque na comunidade. Eu estava de toca ninja e a parte da polícia mesmo. Chegaram apontando o revólver na minha cabeça, mandando eu sair da minha casa e quebraram ela toda. Tinha duas polícias e 20 pessoas que a gente sabe de onde é, entendeu? A gente sabe a pessoa que mandou fazer isso, porque a gente viu saindo do lote da pessoa. Só duas pessoas armadas, outras pessoas estavam com armas de destruir nossas casas, né? Martelo, marrito, esses negócios. A PM disse que foi acionada via 190. Uma viatura do 5º Batalhão se fez presente, fez a confecção do respectivo relatório, boletim de ocorrência, o qual foi encaminhado para a Polícia Civil, que é a autoridade polícia judiciária competente para verificar em que condições isso ocorreu. Moradores do bairro Olhos d'Água, na região do Barreiro, são contra a ocupação desordenada. Sem se identificar, este homem reclama do impacto na área da saúde. O posto é pequeno e a gente já tem as dificuldades da comunidade em si. Se você conseguir mais um médico para pôr em posto, você está vendo as dificuldades que é para todo lado. Se a gente quer fazer um tratamento, aqui é só atendimento básico. A gente tem que ir para o ponto do Barreiro. Ele lamenta também o aumento da violência. Dentro da comunidade também a gente estava tendo muito furto, né? Ônibus que estavam sendo furtados, a gente não pode falar que são eles, né? Que a gente também estaria sendo leviando. Mas que teve esse impacto, teve essa crescente, teve tráfico de drogas, isso vem aumentando e muito. A Secretaria de Coorderação e Governança do Patrimônio da União informou que já foram realizadas reuniões para negociar a saída dos invasores. Que não há uma previsão de intervenção para a desocupação da área. Agora você vê.